Ainda sobre o coronavírus, vamos para as notícias internacionais. Com o avanço da epidemia e o aumento no número de vítimas, o Reino Unido eleva o grau de alerta contra uma nova onda de Covid-19. Há 20 dias, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que assumia total responsabilidade pedindo que os ingleses voltassem ao trabalho. Mas hoje, o premier recomendou que as pessoas trabalhem em casa sempre que possível para evitar uma nova onda de infecções do coronavírus no Reino Unido. O país registrou mais de 4.300 novos casos e 11 mortes nesta segunda-feira, somando mais de 41 mil mortos desde o início da pandemia. O grau de alerta foi elevado do terceiro para o quarto nível, numa escala de 5, o que reflete o alto risco de transmissão e a necessidade de distanciamento social. O premier falou hoje ao parlamento britânico sobre as novas medidas a serem adotadas. Insistiu no distanciamento social, reforço na higiene e uso de máscaras, com multa para quem não respeitar as determinações. Johnson deve fazer um discurso à noite, anunciando o fechamento de restaurantes, bares e pubs às 10 horas e a restrição a eventos coletivos a partir desta quinta-feira. O Reino Unido já tem o maior número oficial de mortes por Covid-19 na Europa e o quinto maior do mundo. Cientistas do governo britânico não sabem se as medidas serão suficientes para conter a segunda onda de infecções e alertam que os novos casos podem passar dos 50 mil por dia em meados de outubro.